Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os aposentados que têm direito de receber os recursos do PIS-BASEP devem ficar atentos. Começa na próxima semana a liberação das cotas seguindo o calendário divulgado pelo governo. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que os saques podem ser feitos a partir do dia 19 e são mais uma ação do governo em benefício dos trabalhadores. Temer lembrou que a idade para pegar o dinheiro do PIS-BASEP foi reduzida de 70 para 62 anos, no caso das mulheres, e 65 para homens. O presidente afirmou ainda que a medida terá um impacto na economia em mais de 15 bilhões de reais. E a Caixa Econômica Federal criou um serviço exclusivo para consultar o saldo, calendário e as formas de saques do PIS. Para isso, basta acessar www.caixa.gov.br barra cotas PIS. Já os trabalhadores do setor público inscritos no PASEP devem se informar no Banco do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, defendeu a aprovação de reformas como a da Previdência para garantir o crescimento sustentável da economia brasileira nos próximos quatro anos. Ele participou de um seminário em Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Veja agora na reportagem da correspondente Paola de Hort. O produto interno bruto potencial do Brasil pode chegar a 4% em quatro anos. A afirmação foi feita em Washington pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Isso, evidentemente, depende de aprovação, não só das reformas macroeconômicas, por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como, por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES. É possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo aí de poucos anos, três, quatro anos, eu acho que é possível. Meireles participou de palestra promovida pelo Instituto de Finanças Internacionais, em que o ministro também falou sobre o fortalecimento da economia brasileira, que, segundo ele, a torna menos vulnerável a flutuações do mercado financeiro. Sobre o impacto de curto prazo da reforma da Previdência, Henrique Meireles afirmou que há efeitos positivos, como a melhora no nível da confiança, a força e a estabilidade dos índices econômicos do país, além do aumento no volume de investimentos. Meireles também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse de diferentes grupos políticos. Se não for, por exemplo, aprovada agora, ela terá que ser discutida e aprovada no próximo governo. Ainda, segundo o ministro, caso a reforma não seja aprovada, haverá impacto negativo no teto dos gastos públicos. Se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos, isto é, existe o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários. As inscrições para cursos de qualificação profissional do Plano Progredir estão abertas até o dia 20 de outubro. O plano busca promover a autonomia das famílias inscritas no Cadastro Único, principalmente as beneficiárias do Bolsa Família. Nessa etapa, serão oferecidas 875 mil vagas em mais de 50 cursos onlines do Pronatec Oferta Voluntária. Para participar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Mais informações em mds.gov.br barra progredir. As micro e pequenas empresas estão à frente da retomada da economia do país. Elas são responsáveis pela renda de 70% dos brasileiros ocupados no setor privado e respondem por 27% do PIB nacional. Para fortalecer o setor, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lançou este mês créditos de R$ 9 bilhões em condições especiais por meio de bancos privados. A ideia é movimentar o setor, gerar empregos e renda. Os pequenos negócios no Brasil têm sido os responsáveis pela retomada do crescimento da economia. De acordo com o SEBRAE, de janeiro a agosto deste ano, as micro e pequenas empresas geraram quase 330 mil novos postos de trabalho. E o setor de serviços foi fundamental para o bom desempenho. Foram 204 mil contratações com carteira assinada. No segmento de alimentação fora do lar, é muito representativo o percentual de pequenos negócios e de negócios familiares, 93%. Então a gente percebe que não só são pequenos negócios, mas são negócios familiares. Anderson é dono de restaurante em Brasília e tem expectativa de ampliar os negócios nos próximos meses. Nós estamos aproveitando algumas oportunidades que o mercado está nos dando, então algumas sugestões de clientes, implementações, nós vamos começar também um processo. Eu estou num projeto para o delivery e também de abrir a casa para eventos à noite. Em um encontro que reuniu empreendedores de gastronomia de vários estados, as experiências e casos de sucesso serviram como estímulo para seguir novas tendências. E falar um pouco de como é essa origem do alimento lá do campo, do produtor, lá na roça, até isso chegar no restaurante. Em um evento como esse, é muito bom a gente estar encontrando outros empresários para a gente estar trocando experiência, trocando ideias e batendo papo aí de maneira informal que sempre vão surgindo ideias também. Outro tema que chamou atenção na discussão foi esse aqui, o veículo adaptado para servir comida na rua, o chamado food truck. Novidade que vem crescendo em todo o país e gerando empregos. A economia, ela precisa muito da microempresa. Eu esteio hoje da retomada econômica, esse segmento que a gente defende, que a secretaria trabalha por ele, e que representa 99, 98, 99% das empresas que estão estabelecidas no Brasil. 27% do PIB é gerado por micro e pequenas empresas e o número mais destacado, que é 54% dos empregos formais no Brasil, estão na mão de microempresários. Com o intuito de fortalecer as micro e pequenas empresas, o governo federal anunciou ações de apoio ao setor. Em ação coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi viabilizado para o mês de outubro créditos de 9 bilhões de reais em condições especiais por meio de bancos privados. Fechamos com os bancos um valor de 8 bilhões de reais de crédito novo a ser colocado, já em condições diferenciadas, taxas menores, prazos maiores, mais eslastecidos, maior carência. Cada banco tem uma condição. E um bilhão de reais em renegociação de dívidas. As micro e pequenas empresas, elas sofreram muito nos últimos exercícios, por conta da crise que assolou o Brasil e nada mais justo do que oferecer condição para ela renegociar o seu crédito. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.